Fala pessoal, João, tá beleza? André, tudo bem? E hoje vamos a um vídeo interessante, que são 3, vai ser as 3? Top 3? Top 3, os produtos mais vendidos na Chipiart, que a Chipiart vendeu esse ano pra vocês aí, pra vocês terem uma base de montar a configuração daqui a pouco, fazer um upgrade no seu computador, alguma coisa vai te ajudar, essas dicas aí que mais vendemos em 2017. Produtos mais vendidos. Produtos mais vendidos. Vamos lá então, começar pelo processador. Patrocínio da NVIDIA. Quantos mil likes? Vamos pedir 10 mil likes, que é dicas importantes. 70 mil. 32 mil likes. Nossa, 72 mil likes. Se não tem 72 mil likes ainda, já sabe o que fazer. Dá o like. Falei que não vai. Tá, vamos começar pelo processador, né? Normalmente, vamos começar pela placa de vídeo. Vamos lá no processador. Processador, tá? Processador mais vendidos na ordem que foram, dos top 3. Eu vou falar 3 processadores mais vendidos aqui na Chipiart. Não vamos falar a quantidade por motivos... Exatamente. Óbvios, né? Pentium G4560, i5-7400 e i7-7700. Foi o top 3 vendido. E o i3? O i3. E o i7 vendeu 10 vezes mais que i3. E 3? Você tem uma ideia. E 3 ninguém quer. É porque o Pentium matou. Pentium matou o i3. É, exatamente. Pentium matou o i3. Até o pessoal tava pedindo o teste que a gente liberou hoje, né? Do 1070 com o Pentium, i5-7. O pessoal, ah, cadê o i3? Esqueceram? Não, é porque o Pentium matou o i3, cara. Não tá vendo nada. Não tem nem lógica tu colocar o i3 ali, sendo que o Pentium vai suprir a... Sim, o i3 é melhor. É, deixa claro. Se já tivesse o quadro pra desenhar... Vou botar o i3. Já ia entrar o... I3 maior que o Pentium. Isso, já ia entrar o negócio. É porque ele custa mais. Mas o que mais vendeu na loja esse ano, tá? É o Pentium. Disparadamente o pessoal que mais vendeu. Depois o i5-7400. Depois o i7-7700. Então, tipo, esses foram os... Porque quando que a gente parou de trabalhar com a linha de FX? Foi esse... Foi esse ano ainda, né? Foi bem início do ano, acho. Foi no início do ano, né? Se não, provavelmente teria um FX aí no meio. Provavelmente. Só como a gente ficou o ano inteiro vendendo... Eu acho que ainda é FX-6300. Nesse ano eu não cheguei a olhar, mas eu acho que ele vendeu mais que o i3. Ainda mesmo que a gente mal trabalhou com ele. É, o i3 não tem muita procura, não. É, o i3 não... Pouca saída. Não tem muita procura. Tá, agora a placa-mãe. Né? Placas-mães. Placas-mães. A placa-mãe é mais vendida, é a H-110. Não tenho o que contestar. A H-110 é o que vende. A placa de secretária que todo mundo fala, mas é a placa que todo mundo compra, né? Placa de secretária. Tipo, eu sei de secretária, né? Mas, tipo, funciona... Aí, olha só, a placa de secretária. Tu coloca um i7-7700 e uma 1080 Ti. É. Qual a diferença que ela tem com uma Aros Rampage? Me diz, me diz. Preço de expansões. Tá? É a placa que mais vendeu, acho que não usava na TPI, que pode ser a placa de firmar aqui em todas as lojas do Brasil. É. H-110, né? Depois foi a B-150 e B-250, devido à transição que teve. Então, as duas ficou bem pau a pau. Os dois chipsets intermediários, no caso. Isso. E depois, acima disso, pegar a top 3 foi a Z270X, alguma coisa. Um chipset Z270 aí que você quiser escolher. Tá. Foi essas três que mais venderam. Mas e... H-110 e B-150 e B-250 disparado, assim, ó. É. H-110 vem de 10 pra cada B-250 e B-250 vem de 10 a cada... 10 pra uma Z270. É, é isso aí. É, mais ou menos assim. 100 H-110 pra uma top. É por isso que até hoje, agora, quando a gente tá gravando em dezembro esse vlog, o 8ª geração não tá vingando ainda, só tem placas mães caras. O Z370 e até final de janeiro, início de fevereiro, deve chegar a placa mães de entrada. Então, vai começar a vingar bem a 8ª geração. Vai vir a H-110 pra 8ª geração. Vai ser H... Sei lá. Eu não sei nem se vai ser H mais, porque tá numa confusão esses nomes aí, cara. Cara, que car... Ai, detalhe importante, cuide quando você for comprar uma placa-mãe avulso pra não cair na pegadinha do malandro, né? Tem pegadinha. Compre uma X370? É, comprou um processador Intel com uma placa-mãe da AMD, cuide que os nomes estão meio parecidos, então tome cuidado com isso se você for comprar avulso. Ah, tem loja falando, compre junto. Porque eu já... X370 com i7. E eu já vi gente em grupos de hardware que comprou errado, tá? Foi comprar peça por PS e acabou comprando... Só que daí foi o contrário, comprou um processador da AMD e comprou uma placa-mãe da Intel. Então, cuidado. Estão falando isso porque querem vender PC completo. Não, estamos dando um aviso. É, é uma dica. Estamos dando um aviso pra você tomar cuidado, cara. Tomar cuidado com o que você está comprando aí pra não comprar errado, tá? É. Memória, João, tu vendeu? Memória, 8GB. Um pente somente de 8GB. O que mais vendeu? Desparado, tá? O que mais vendeu? Um pente de 8GB. Teve agora esse aumento de memória nos últimos meses também. Bastante. Mas e frequência, João? Eu quero saber de frequência. Não vendeu a... 2.400. 4.000 MHz, não vendeu mais, João? 2.400. 8GB, 2.400 foi o que mais vendeu. Ballistic. Ponto. Foi esse modelinho que mais vendeu. Ponto final. Nesse ano. Sem mistério. HD, João? HD é 1TB. Nem tem por que vender 500GB a mais porque tá mais caro, dependendo do fornecedor que eu comprar, ou 5 reais mais barato. Não tem lógica. Mas 500GB, eu vou até já tirar do site esse ano porque não tem mais lógica. HD de 500GB, então, simplesmente morreu. Não é? Não tem lógica a comprar. Não tem mais como tu comprar um HD, um PC novo, ou comprar um HD novo hoje que não seja de 1TB. É. Porque, é que nem o João falou, 5 pilas de diferença. Não é? Na ponta vai dar 10 pilas, mas é 10 reais pra ter 500GB a mais, cara. Que for 50 reais a mais. Que for 50, né? É, tipo, 500. Pagar o dono. E o HD de 500 hoje, do tamanho que tem nos jogos, já era, né? É pouco. Cara, o Shadow of War, 104GB. Botou o GTA junto, mas o Windows já deu 200GB. 104GB o Shadow of War, o GTA acho que é 74, 75GB. É, botou o Windows, o Shadow of War e o GTA 200GB. 200GB, 200GB. Foi. Não tem, é 1TB, cara. O melhor custo do benefício HD é 1TB hoje, tá? SSD, o que mais vendeu foi 240GB, depois 120GB, depois 480GB. Foram os que mais venderam aqui na loja. O pessoal tá pegando, então, 240GB pra já botar o Windows e botar alguma outra parada. 240GB mais que 120GB, tá? E de 60GB saiu, sei lá, meia dúzia de peças, mal saiu, saiu porque foi torrado na promoção, na parada histórica. Beleza. E agora, acho que fonte, o que vendeu de fonte? Fonte, 500W. Bastante, 400W e 500W, tá? Foi bem parelho. A V400 da Corsair vendeu super, vendeu muito. E a 500W da GameMax também, pau a pau, as duas estão ali brigando. A fonte acima... Custo-benefício, custo-benefício. É, acima disso, depois a que mais vendeu foi 850, né? A de 600 não vendeu muito. É, pra dizer como a galera tem esse negócio, né? Ou compra uma de entrada, assim, por exemplo, de 500, ou já vai pra uma... Porque hoje, cara, não, uma de 500 vai, uma 1.070 Ti vai de bom, 1.080 vai de bom, então não tem muita lógica de comprar de 600 também, entendeu? Eu acho que a de 500 hoje é a melhor compra aí, pra praticamente 95% do público. É, bem isso aí mesmo. 600 a gente vendeu, vendeu bem, mas assim, ó, não vendeu tão bem quanto, tipo... Se vendeu 200 e 600, vendeu 1.000 de 500, praticamente assim, foi essa proporção, então... E agora a placa de vídeo, que acho que é o... É, a placa de vídeo, cara, a mais vendida, sem sombra de dúvidas, foi a 1.050 Ti, né? Depois 1.050 e depois 1.060. Não tem. Isso aí é o que vende, o que há... Se a gente fosse analisar só nesse último mês, a RX 580 ia entrar aí. A RX 580, entraria por causa da Black Friday. Porque na Black Friday vendeu, tipo, algumas centenas, né? Vendeu muita placa. Notem que o André falou centenas no plural. Né? Então, só que nós estamos analisando aqui o ano inteiro, não estamos analisando essa semana que vendeu mais. Se nós falassem a placa de vídeo que mais vendeu na semana da Black Friday, provavelmente ia ser a RX. Foi a RX 580, a Black Friday que mais vendeu. Também tem um maluco que comprou 40. Teve um cara que comprou 40, teve um cara que comprou 26, teve um cara que comprou 19, teve um cara que... Pô, teve 5 clientes que compram 100 e poucas placas, cara. 5 maluco. Então, o GTX 1050 Ti vende super bem. A 1050 também, devido ao nosso PC mais barato, ficou tipo assim, a 1050 e a 1050... É que o PC mais barato puxou as vendas da 1050, né? 1060, querendo ou não, ainda é a queridinha de vendas da série 1000, não tenho o que falar. Por mais que ela vendeu menos que a 1050, até porque a gente sabe que o PC de entrada sempre vende mais que o Medium ou a High End. Então, tem essa lógica. Falei ano passado, me chamar de louco. O Full HD morreu. E quem matou o Full HD foi a 1060. Daí, depois das High End, a que mais vendeu foi a 1080 Ti, tá? A gente vendeu mais 1080 Ti do que 1070. Então, pra vocês terem uma ideia. É aquele negócio da fonte. É? Ou o cara toma a de 500 ou a de 1000, sacou? Ou o cara toma a 1060 ou a 1080 Ti. É mais ou menos assim, não tem muito aquele meio termo, né? Porque o pessoal acha ali que estimula bastante o mercado, a 1070, agora que a 1070 Ti, ele tem a 1080, ele tem... Cara, não, tipo assim, é 1060. E isso a gente já notou que aconteceu também nas outras gerações. Sim. Foi ou não foi? Foi. Ou o cara comprava uma 960, ou uma 980 Ti. 970 a gente vendeu muito pouco. Pouco. Na série anterior, no caso de vídeo, pouquíssimo. Sempre a 70 a gente vende pouco. A 70 sempre, a gente sempre, nunca vendemos... É, 770 nada foi... É, então, tipo, a gente pode comprar. Chegou a 960 em, sei lá, 1060 e 1080 Ti. O que tiver, tu pode comprar que vai vender. Entendeu? A 70 não. A 70 acaba vendendo mesmo. Ninguém tá falando que o custo-benefício ruim, mas eu tô falando assim que é um extremo que a gente nota na quantidade de vendas que a gente tem. 60 ou 1.080 Ti. É. Titã não vende porque não vende, né? Agora, até 1.070 Ti chegou e tá vendendo bem, cara. Vendendo mais legal que 1.070 e 1.080. Até surpreendeu. Eu achei que não ia vender tanto, mas tá vendendo bem legal 1.070 Ti. E então foi... E a gente tá devendo as análises dela, hein? Nós vamos gravar provavelmente entre hoje e amanhã as análises ainda da 1.070 Ti. Tem a... Daí foi a... Essas placas de entrada não tem, cara. Campeão de vendas aí vai, eu acho que... Até lançar a série 2.000 vai continuar sendo 1.050, 1.050 Ti. Não tem o que fazer. É umas placas que... A 1.030 até vendeu, mas vendeu menos que essas aí, né? Vendeu menos. Vendeu menos. 1.030 vendeu menos. Vendeu legal, vendeu legal, mas vendeu menos. Até porque a questão de custo-benefício e tudo, daqui a pouco ela não fica... A 1.050... É que se tu gastar um pouco mais na 1.050, tu tem um desempenho proporcional que tá gastando. Então ela vale muito a pena. E a 1.050 tava com... Quando chegou a 1.030, 1.050 tava com um preço muito bom, digamos, próximo dela que valia mais a pena comprar. Agora já distanciou um pouco mais devido às altas de placa e tudo, mas ainda tem essa quantidade. Então se tu tá no PC de entrada, tu vai poder comprar com uma 1.030 ou uma 1.050, 1.050 E depois mediano 1.060, 1.070 e depois é tudo... 1.070 TI, 1.080 TI. Daí vai pro raio. Gabinete não tem, né, João? Então... Ah, gabinete é muito pessoal, cara. Tivemos muitos problemas de gabinete esse ano. Muitas faltas no mercado de gabinete. Toda hora tivemos que trocar. Quem acompanha o site viu que toda hora a gente tava trocando de gabinete, tá? Essa ISI devido a nossa crise de instabilidade financeira. Que é o quê? O fornecedor não quer ter mil gabinetes, termo al-take, tralala, ou GameMax, tralala, ou não Ele não quer ter tanto gabinete daquilo. Aí ele fica comprando de quantidades menores. Daqui a pouco atrasa o envio da China. O gabinete vem enviar navio, né, cara? É 40 dias pra vir da China até aqui. Entendeu? Até liberar a receita, que às vezes demora mais um pouco. Então às vezes é dois meses. Eles precisam ter gabinete pra dois meses. Às vezes não tem, cara. Às vezes a chip art teve gabinete e a gente comprou pra 80% de todos que chegaram no Brasil. Entendeu? Ó, nossa, deve ter chegado milhões. Às vezes chegou 80, 100, 150, tá ligado? Aí acaba não suprindo o mercado. Então, tipo, o gabinete teve o primeiro trimestre e vendeu tal, né? No último trimestre vendeu mais o GameMax, sei lá, Infinity ou alguma coisa assim. É, quem acompanha o site viu, cara. Toda hora tava trocando gabinete porque, tipo, até eu dar um exemplo aqui. GameMax eu botei o H602, que era o gabinete que tava na BGS, lá, o pretinho com verde. Tinha 100 peças. Eu lancei ele no 2, 3% do site, puf, acabou, tive que mudar tudo de novo. Então, tipo, vai muito, gira muito rápido, cara. Gira muito rápido. Olha, e o Mets achou que ia vender tão rápido, 100 unidades do gabinete? E, ó, mas assim, ó, absolutamente campeão de vendas, querendo ou não, esse ano ainda de gabinete é o Aero 500, tá? Foi o Aero 500, não tem o que falar mesmo. Pelo custo, né? Pelo custo, né? Pelo que o que mais vendeu mesmo, tendo essas trocas tantas de gabinete. Depois a gente vai partir já pra GameMax, vai ter muitos que ficaram em segundo, devido a como a GameMax começou a trazer muito produto novo, então trouxe 200 do um, 300 do outro, então teve bastante... Mas a GameMax entrou o quê? Entrou metade pra frente? É, bem dizer, metade, que ela começou a entrar forte, né? Metade pra frente, né? A gente vendeu bastante nisso do ano, também vendia bastante o DARF, vendia, depois começou a faltar, então teve bastante gabinete que vendeu, agora tá vendendo bem o GameMax Eco, que é o gabinete do Xero, que é o Zuladizinho azul, tá vendendo legal também, vendeu o Vega, vendeu bem, então... Mas não, é que nenhum se sobressaiu, porque nenhum ficou o ano inteiro no mercado. Exatamente, é. Nenhum ficou o ano inteiro. Ano que vem pra gabinete eu vou poder dar uma base melhor pra vocês, porque espero que não dê essa bagunça muito, então... Quem sabe ano que vem nós podemos talvez anotar a quantidade. É. Talvez. Vamos ver, depende. Talvez. Por que botar a quantidade me complica? Não, não dá pra botar a quantidade. Não dá, porque... E não é... Ah, o pessoal... Ó, o pessoal pensou errado, tenho certeza. O pessoal, ah, o André não quer botar que eles venderam 5 mil computadores esse ano, porque ele vai falar que ele ganhou um milhão de reais. Não, não é isso, garoto. Olha, teu pensamento é errado. O teu pensamento é errado. É chato, por quê? Porque eu vou botar que eu vendi 5 mil gabinete da GameMax, vai vir a Thermaltake e mexer o saco. Vai vir a Killer Master e mexer o saco. Por que vocês compraram tanto GameMax e não compraram da minha marca? E aí eu vou arrumar uma dor de cabeça pra mim, que eu não precisava estar arrumando. Entendeu? Então, eu só faço assim, ó... Esse é o sorriso mais vendido. Entendeu? E se a gente tá falando é porque a gente tá... É, a real tá bom. Aqui na nossa empresa foi isso, tá? Teve mais alguma coisa que faltou? Não, acho que... Mas Optane, como é que ficou assim, as memórias... Eu acho que a Optane foi a memória de aceleração, de reinicialização de vidas que mais vendeu. Na verdade, a gente não vendeu nenhuma, né? Porque a gente não... A gente não vendeu nenhuma, né? A 5 que a gente comprou uma foi no PC do sorteio, as outras 4 tão aí por dentro, tá lógico. Elas tão, tá ligado? Ontem tinha uma ali no chão jogada, eu juntei e botei no armário. Tava dentro do negócio, deu as outras 3, eu não sei. Tá no chão, mas não, tava lá. Tava na caixinha. Não, tava aberta a caixinha, tava no canto da parede, a caixinha, acho que caiu de cima da mesa. Ah, eu devo ter feito o meu Estrela Ninja, eu devo? Eu devo ter feito alguma Estrela Ninja em algum vídeo e... E voou. A caixinha bateu e voou a memória. Daí, mas eu acho que não faltou mais nada, né? Gravador, cara, gravador é uma coisa que já tá sendo bem extinta. Tipo, antigamente, nós todos os PCS tínhamos que ter gravador. Nenhum deles tem gravador já de padrão, se quiser tem que adicionar. Mas tá vendendo muito pouco gravador, tá? Nossa, eu comprava muito gravador, agora... Tecnologia lenta. Tecnologia lenta. Ah, watercooler. Watercooler? Gravador, deixa eu falar de gravador. Gravador é foda, eu queria dizer um gravador de DVD, tu... Vem o driver da placa-mãe. É mais hoje, é o que eu não sei, tá? Tem que ver a realidade de cada um. Mas hoje, pra mim, é mais rápido eu baixar no site da Gigabyte, ou da Asus, ou da empresa que for, o driver, do que botar um CD e esperar baixar aí. Porque, cara, a versão que vem com o CD já tá desatualizada. Vai ter que atualizar de novo. Tu vai ter que baixar de novo igual, então, tipo assim, não tem mais lógica pra tu usar um CD. Ah, mas pra instalar o Windows, instala com a pendrive, cara. Ninguém mais... Tá ligado? Deixa uma pendrivezinha com o Windows guardadinha. É, esse aí já tá anotado pra 2018 fazer tutorial pra vocês. Tutorial de como fazer isso. Eu quero lista de tutoriais. Aqui embaixo. Todos que tem no canal vão ser atualizados, mas eu quero mais tutoriais pra fazer aqui embaixo. Porque esses dias entrou... Posso comentar com a galera que você viu a empresa. Viu a empresa. Falando que nós tínhamos um potencial muito grande, que era fazer um curso online. Nós tínhamos que fazer um curso online, que é a meta agora dos youtubers, é fazer curso online. Para poder cobrar do público os negócios e tal, tal, tal. Eu falei, cara, tô dentro. Vou fazer um curso online, só que eu não vou usar a sua plataforma. Vou colocar de graça no YouTube. E ó... Exatamente, pra que cobrar pra um negócio? Deu. Deu. Vou fazer tutorial disso, daqui, não sei o que lá. Vou jogar tudo no YouTube. Quanto mais informação você aí de casa tiver, menos técnicos medíocres vão ter aí largados aí pelo Brasil. Que puta que pariu, cara. O que vende o computador pro RMA. Que o técnico disse que era placa-mãe. E chega ali, tu estala o Windows e resolveu, cara. É, assim, é absurdo, cara. É absurdo. E sobre o Watercooler, cara... Ah, o Watercooler é uma coisa muito específica. Eu não cheguei a ver mais esses dados do pessoal. Não, mas o Watercooler... Eu acho que o Watercooler repete o que do HD, do gabinete. Que é o quê? Mudou tanto de séries, tipo assim, ah, era o Corsair H50, sei lá, DVH50i, DVH50G, não sei. E é uma coisa bem específica, normalmente, quem vai comprar um Watercooler... Ah, eu quero o Corsair H100i e V2. Eu quero o H60. Então é uma coisa muito específica, mas eu acho que de volumes, assim, talvez H60 ou... Eu ia falar... Eu acho que nem vou falar a marca nem nada, mas tipo assim, o Watercooler é simples. O radiador, sim, prendeu muito mais do que o duplo. Não, isso sim. Porque o duplo tem que ter um gabinete apropriado e pá, e aí o cara não tem o gabinete apropriado. É, o radiador 120 é o que mais vende, não tem que... Mas teve muita gente que quis comprar o duplo e botar no gabinete que não cabe o duplo. Não cabe. Aí toma um cuidado também se tu for comprar um PC peça por peça. Se teu gabinete comporta, o Watercooler tá comprando. Mais uma dica. Mais uma dica aí de graça pra você ir de casa, tá? Não vai ficar isso aí. É, acessórios. Acessórios também não tem o que comentar, porque acessórios é muito particular. Mas, João, eu quero uma lista de computadores mais vendidos. Eu quero saber, eu quero comprar, João. Eu quero comprar. Vou deixar na descrição, então, três computadores com as três... As três máquinas mais vendidas na ChipArt esse ano eu vou deixar na descrição. Ó, coisinha que é, ó. As três máquinas. É comprar e se divertir. É comprar e se divertir. Então, ó. Vai ter três ou quatro links na descrição para as mais vendidas. Choradeira pros pais e... Natal tá aí. Ou se você trabalha... Natal tá aí, né? Natal, ano novo, ano novo, vida nova. Compra agora, compra agora pro Natal. Recebe 2018. Fevereiro tá na tua casa. É isso aí. Mas é o menos, não é? Pelo prazo. É, é sim. Vinte e poucos dias úteis. É, isso aí. Mais ou menos isso. É porque... Porque eu posso falar, ó, em sete dias úteis só na sua casa. Aí você recebe em fevereiro e você vai ficar querendo comer meu rim, né? Porque aqui na Chipiart a gente trabalha com... É. É a verdade. É a realidade, né? Não vou te mentir pra querer te vender, não. É o prazo que tá lá no site. Cara, botou teu CEP lá, deu aquele prazo. Vinte e poucos dias úteis. É isso aí. Agora tá um pouco maior o prazo devido ao recesso no final de ano, tá? Mas depois em janeiro começa a diminuir esse prazo, normaliza. Em janeiro a gente vai trabalhar até mais tarde. A gente vai trabalhar sábado, a gente vai trabalhar domingo. Já pra... Os montadores já estão desde outubro aí. Praticamente trabalhando todo dia até as dez horas da noite. Então tem bastante coisa. Então, bora lá. Espero que tenha ajudado vocês aí de casa também, como dica. Daqui a pouco você quer montar algum computador, alguma coisa. Que aí você sabendo o que mais vende, ajuda também a ver se você tá fazendo a compra certa ou não, né? Daqui a pouco. Isso foi na Chipiart, as marcas, as peças mais vendidas, tá? Ano que vem a gente pode fazer um vídeo maior, até porque a estrutura vai estar um pouco diferente. Então, o negócio vai ser mais louco. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E os links estão na descrição. Tchau. 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 Tchau.